Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como morar na China E acordar na China Depois do almoço Tá muito quente, hoje tá muito quente Tô derretendo já Eu sou o Lucas, brasileiro do Brasil mesmo Eu sou a Cici, chinesa da China mesmo E você está no Pula a Muralha Se você não está inscrito ou inscrita Já se inscreve Porque agora tem uma grande revelação Dentro desse pacote aqui Coração batendo forte Esse é meu RG chinês E o meu venceu em 2020 Porque você estava no Brasil, né? Por causa da pandemia Você não conseguia renovar o RG no Brasil Sim, só agora que a gente está na China E a primeira coisa eu renovei Porque é muito inconveniente Então agora eu estou com ele Inconveniente é do tipo assim Você tem o RG cadastrado num aplicativo Tem conta no banco Compra coisa pela internet Vega Taxi Todas essas coisas Só que como o RG está fora da validade Tudo bloqueia Agora eu vou já já atualizar meus aplicativos Porque eu quero já começar a usar agora mesmo Então mexe aí Porque eu também estou atrás da minha documentação aqui na China Eu e esse carinha aqui E a gente vai lá agora fazer a parte minha E do tigrinho Do documento Para estar aqui na China Chegamos Chegamos no prédio aqui Onde a gente vai fazer o nosso documento, né? Eu e o tigrinho Já estamos aqui com os nossos passaportes brasileiros Tava na cara que ia faltar algum documento, né? Para a gente fazer aqui O Carla falou que só precisa passaporte E esse papel Já faço Só que não E é um monte de coisa ainda Um monte de coisa não, né? Mais uma coisa Não, tem um formulário gigante Não, mas tá para... Foto A gente tem que trazer foto A gente tem que trazer mais um passaporte O carinha está dormindo Continuou dormindo Nem sabe o que aconteceu Então voltaremos Mas eu queria mostrar Um papelzinho Que a gente pegou No aeroporto Quando a gente chegou Você vai passar na alfândega No aeroporto Eles dão um cartão de chegada, né? Vem com duas partes Uma parte que fica lá Você coloca suas informações E aqui é só Em chinês e em inglês Ele está dizendo aqui que Número 1 Se você não vai ficar em hotéis Você precisa ir na polícia Em 24 horas Para registrar o seu endereço E número 2 Isso aqui que é o interessante Para morar na China Se você tem o visto Z De trabalho Ou visto X Que é de estudo Ou visto J Que é de jornalista Ou visto Q Que é o meu Que é de família Ou visto S Visto S Eu esqueci o que é Você precisa fazer esse procedimento Que a gente está fazendo Dentro de 30 dias Já tem Mas mais cedo melhor, né? Porque você vai chegar Num prédio desse Vai faltar coisa Você vai ter que ir embora E retornar outro dia Sempre Fazer essas coisas Procláticas Sempre é bom Antes Estamos no ônibus Estou com a sirene Porque vai passar o trem Ela vai passar o trem ali Fechou a rua Para o trem passar Lá vem a trem Que trenzão, né? Que trenzão? Tren de carga Que trenzão Continuando a nossa saga Olá, Ceci Cara de ônibus aí, hein? A gente tenta ir de manhã Para tentar resolver tudo de manhã Vamos ver Tem que preencher uns formulários Assinar umas coisas Apresentar papéis Então a gente não vai filmar lá dentro Mas ainda falta preencher um formuláriozão bem grande E falta tirar foto também Tem alguém que não quer aparecer hoje Não quer aparecer? Não quer aparecer? Não quer? E a gente está no ônibus A caminha lá da polícia É verdade É verdade É verdade E eu discretamente vou fingir que a gente está se filmando aqui Para mostrar a cena mais chinesa que você viveu hoje Olha o senhor com leque E a outra com guarda-sol dentro do ônibus Tudo para se proteger do sol e do calor Isso é bem chinês, Ceci E nem está calor aqui dentro Mas eu trouxe também minha quarta-sol Você trouxe, você trouxe E eu entrei um clima chinês Primeira parada do dia concluída com sucesso Sabemos que Cece poderá dirigir um carro na China Lucas também, mas tem que morar pelo menos três meses aqui Depois pedir essa força De toda forma, a sua carteira de motorista ainda tem um processinho Você vai precisar fazer uma prova, um exame O primeiro registro de entrada e saída Ainda tem um chãozinho pela frente Sim, sim, sim Próxima parada, carrinho de bebê Tigrinho A gente está aqui na Polícia Federal da China E essas policiais estão fazendo a missão de tirar uma foto do Louis Vai ser difícil E aí, gatinho E aí, vamos tirar foto A gente não pode filmar aqui, mas eu combinei com o Tigrinho De ele distrair as policiais ali enquanto eu filmo Tigrinho E aí, Tigrinho Elas estão dando uma mexerica para eles E ele mordeu e espirrou tudo no olho dela Ai, ai Antes de ontem era, não pode filmar, não pode filmar Ah, e agora é isso aqui, ó Eita, Lili Então, a gente precisa preencher alguns formulários Não preencher algumas coisas, não sei, não vou procurar pra eles Como morar na China? A saga continua Agora a gente descobriu que precisa ter um comprovante de saúde Chegamos no local correto, na hora quase correta Com todos os papéis na mão Quase todos Se preencher um monte de coisa lá na hora, na verdade Aí a gente estava quase já pegando o nosso documento Aí o moço falou assim, ó Vale seis meses, tá? Daqui seis meses tem que fazer outra vez Seis meses é pouco, né? Mas se você trouxe um exame de saúde Vale um ano Beleza E é onde pega esse exame de saúde? Ah, tem que ir pra outra cidade pra fazer o exame de saúde O pessoal lá faz, traz o exame de saúde e aí vale um ano É isso Esse vídeo vai continuar Vai ter uma viagem No meio desse vídeo A gente vai ter que ir pra outra cidade Pra capital da província Pra fazer o exame de sangue Teremos mais uma transição daqui a pouco Vai ter trem bala, vai ter tal, vai ter... Vamos ver esse vídeo vai durar quanto tempo? Até quanto tempo? Espero que no YouTube tenha menos de 20 minutos, né? Mas na vida vai já estar levando aqui umas duas semanas, talvez No final a gente tem máximo 30 dias Então a gente tem que fazer dentro de 30 dias Esse vídeo tem que acabar bem Senão eu tenho que voltar pro Brasil Intervalo comercial O que um curso online precisa ter pra ser bom segundo o chat GPT Conteúdo de qualidade Temos Instrutores qualificados Temos Interatividade Muitos Suporte aluno O mais importante Claro que temos A variação de feedback Sempre mandamos pros alunos Temos Então seguindo o chat do PT A gente é um curso online qualificado Você pode aprender com a gente tranquilamente Vejo você no curso Beijo Tchau Febre amarela Febre amarela Então essa parte central da África Brasil A região amazônica aqui Precisa tomar essa vacina E esse famoso no Brasil Tango Aprendemos a falar dengue E no meu caso é exame de sangue mesmo Estamos aqui sentadinho esperando Depois a gente vai ser atendido ali E simbora Terminamos Dez horas A gente chegou aqui Oito e meia E eu fiz coleta de sangue De urina De altura Peso Eletrocardiograma Raio X E mais alguma coisa que eu não lembro E eu não fiquei filmando Porque não pode né Daí aqui na saída Deixei o meu endereço Pra enviar pro correio E a gente já pode voltar pra casa Só esperar agora E aí com esse resultado desse exame Volta lá na imigração Pra terminar os documentos Aventura né Bastante coisa Precisa um mês mesmo né É eu acho que assim Quando você compara com o Brasil A regra é um pouquinho mais chata Você não precisaria fazer um exame de saúde Assim pra fazer esse mesmo processo no Brasil Mas pelo menos Quando você tá no lugar correto Na hora correta As coisas funcionam rápido Imagina pra fazer um eletrocardiograma no Brasil E eu ter que ligar Marcar Esperar Porque eu fiz um monte de coisa E uma hora e meia Então acho que isso é eficiente Que sabe As coisas acontecem assim Aqui é Tchanchá Hoje a gente fez os exames Aqui é um bairro Nessa cidade Um bairro legal né Um bairro com bastante prédio residencial Um bairro mais nobre E a gente vai ficar na casa De uma amiga da Ceci Hoje a noite Voltamos pra Sua cidade Amanhã Então simbora que A saga continua Tem 30 dias A partir de sua data de chegada Mas é bom não chegar no dia 28 Pra começar a fazer né Tem que começar bem antes Com certeza não ia estar bem Mas é isso As coisas dão errado Pra primeiro dar certo né Já disse um sabe Lucas Partiu Você acha que o Louie tem uma cabeça grande Ops Você acha que o Louie tem uma cabeça grande igual a minha Não tava sabendo É que eu tava filmando ele daqui Ele ocupa boa parte do vídeo A cabeça dele Estamos no carro de aplicativo Aqui os carros de aplicativo Quase sempre são elétricos né E é muito comum né Carro elétrico Aqui Tem os postos Tipo é muito fácil recarregar também Carro, ônibus né Bastante coisa elétrica Motinha Motão Caminhãozinho Tudo é elétrico Falando em energia Voltamos Voltamos com a energia Quase acabando Pra enfim terminar essa saga De fazer a minha documentação Pra ficar aqui na China Só tem que fazer assim Sorte Forte Estamos chegando lá agora Tô levando todos os documentos Que eu preciso apresentar Espero Espero que tudo dê certo Sérgio Bom Revisão dos documentos Que precisa pra fazer a residência Passaporte Um formulário de aplicação Da STF Tipo um comprovante de endereço Aquele primeira coisa Que a gente faz na delegacia Uma cópia do Certificado de residência Da pessoa que convida Tipo um passaporte doméstico Uma cópia do documento Do RG Da pessoa que convida Cópia do passaporte Cópia do visto A certidão de casamento Ou nascimento Aqui a gente tem uma certidão Traduzida e juramentada E reconhecida também Aí tem um formulário simples Que é o convite Da pessoa que convida mesmo Onde consta o endereço A data A data de nascimento E precisa de fotos 3x4 Esse aqui é o caso do bebê No meu caso Precisou também do exame de saúde Então eu trouxe A certidão De saúde Que eu fiz o exame Lá na outra cidade E a foto 3x4 A gente tem tudo Tudo Menos uma foto 3x4 Do bebê Então a gente vai ter que ir aqui na frente Dar uma foto rapidinha E voltar Para não perder mais uma viagem Tem uma lojinha aqui Do outro lado da rua Que a gente acha que tem a foto ainda De tigrinho Então vou lá perguntar E se não tiver Ele está no meu colo A gente faz mais uma foto Temos a foto E temos o tigrinho Participando De uma chamada de vídeo Com a moça da loja Estou falando que eu sou Do Brasil Que ela achava Que eu era de Xinjiang Que é uma província Lá perto do Cazaquistão Onde tem uns Uns chineses Com barba Agora Os documentos estão Completos A gente está aqui esperando Nossa senha É só passar ali no balcão E verificar Colocar as informações No computador E então ok Vou deixar a lista Dos documentos Aqui na descrição também Caso você estiver Procurando por isso Acho que pode facilitar Tem alguém que aprendeu A beber água de canudinha Tem alguém que tem dente Tem alguém que tem dente Alô Sucesso Voltamos aqui Na verdade A gente está com roupa diferente Porque hoje já É o dia seguinte Deve mais um errinho Que a gente precisou Corrigir Então Estamos aqui na imigração Na polícia Aqui na China Finalmente deu certo Até mais certo O Lucas conseguiu Fazer de dois anos A gente descobriu Que você precisa preparar Muito bem Então Pelo amor de Deus Se você leia As coisas Que As documentos Que a gente lista E os erros Tipo truques Aqui na descrição Ok? Eu nem sei se É recomendável Fazer isso Sozinho Sem uma assistência De uma parte chinesa Embora você vai encontrar Informações em inglês Na hora De fazer o atendimento Eu acho que faz diferença Ter alguém Falando chinês Junto com você No caso A Cici Me ajuda muito São detalhes Que eu não sei Se eu Sozinho Conseguiria fazer Por exemplo Você está fazendo Residência por trabalho Você tem assistência Da empresa Você está fazendo Residência por estudo Você tem assistência Da universidade Então é importante Pensar nisso Dica final Quando você terminar A sua aplicação Eles vão ficar Com o seu passaporte Por alguns dias Então você vai Para a mulher E fala assim E se eu precisar Pegar um trem Se eu precisar Pegar um avião Eu tenho que ter um documento De viagem Para poder me deslocar Dentro da China Ela vai pegar A sua aplicação E colocar um carimbo vermelho Esse carimbo vermelho É o que diz E que valida Que aquele papel Substitui o passaporte É o carimbo Na China Mais importante Carimbo aqui é importante Agora vai chegar Nosso carro Então Então correu Correu para a próxima parada Agora vamos tentar Resolver carteira de motorista Para a Cici Me levar para passear Aqui na China E hoje é dia dos namorados A gente vai comer Em algum lugar Talvez A Cici vai comprar Uma rosa para mim Para você Olha como os chineses São empreendedores Estão vendendo flores Porque hoje é dia dos namorados Aqui na China Ó Passou ali no QR Code 12 Y1 Uma rosa Bye 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 Dia dos namorados Na China A gente acordou Cadê aqui Minha namorada Que nem sabia Que era dia dos namorados Na China A polícia me falou A polícia falou Eu não tenho como saber Porque sou parte brasileira Ela falou Hoje é dia dos namorados Por isso Vocês não revivam Vocês não vão passear Né? Eu falo Aham Passamos o dia Resolvendo B.O Mas pelo menos Um ponto de ônibus Você comprou Uma rosa E me deu Corações Explodindo no vídeo Feliz dia dos namorados Então para vocês Ou em chinês De farol Precisa mostrar isso Não é aquela rosa Que você compra no farol No Brasil Assim não desmerecendo Mas aqui Aqui a rosa foi para o nível 2 Dá uma olhada Primeiro tem uma aguinha Para ele não morrer tão cedo Segundo O segundo Presta atenção É uma rosa que vem com jantar A luz de velas Os chineses são muito empreendedores Mas vender rosa ganha muito dinheiro Tá vendo? Então talvez eu devia estar fazendo isso aí hoje Mas só um dia por ano Então ainda é tempo hein Imagina eu brasileiro vendendo rosa Para o dia dos namorados Você primeiro tem que comprar né Você já perdeu Você não comprou A bola já começou, não vai ter mais para comprar, tá entendido? Agora fiquei triste. Um beijo, tchau!